Futebol, Rafael Longuini foi apresentado hoje como novo reforço da Ponte Preta para essa temporada. Matheus Badra está ao vivo para trazer esse assunto para a gente no momento em que ainda repercute a eliminação da Ponte Preta na Copa do Brasil. E ontem a eliminação do Guarani, a gente vai falar disso também. Boa noite para você, Matheus. Boa noite, Salomão, e boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. A Ponte e o Guarani acabaram sendo eliminados da Copa do Brasil, mas primeiro vamos falar do Rafael Longuini. O Guarani foi apresentado hoje oficialmente durante a coletiva de imprensa. Ele falou sobre esse retorno a Campinas, já que no ano passado ele defendeu as cores do Guarani e agora defende as cores da Ponte Preta. Comprança normal de torcedor, por que trocou, por que não veio para o nosso lado. Do outro lado também da ponte tem recebido muita mensagem positiva, muito carinho. A responsabilidade é grande, a gente sabe a pressão que existe, não tem como fugir disso. Mas me sinto muito feliz, honrado de estar aqui nesse momento, muito preparado para fazer a história aqui. Bom, falando agora do Guarani, jogou ontem pela Copa do Brasil e perdeu para o Avenida pelo placar de 1 a 0. O Guarani que fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo acabou recuando muito e sofreu o gol da derrota aos 45 minutos da segunda etapa. É um absurdo, né, Salomão? Porque tanto o Guarani quanto a Ponte Preta, que são times de tradição aqui do Campeonato do Brasil, acabaram perdendo para times que não têm expressão no cenário. Então perderam, estão eliminados da Copa do Brasil. Salomão. Jamais poderia ter acontecido. Obrigado, Matheus. Uma boa noite para você.